Eu moro na Alemanha e esse ano, junto com a minha família, decidimos partir para uma grande aventura com o nosso trailer casa, o Ernesto. Nosso objetivo é viajar a Alemanha inteira e os países europeus. Se você também quiser embarcar nessa aventura, não deixe de se inscrever no canal. Acompanhe o episódio de hoje e já deixe o seu like para nos apoiar. Sejam bem-vindos ao Hotel Plevna Gert, de 1886, minha gente. É um hotel que estagnou-se no tempo. É como se eu estivesse... A gente pisa ali dentro e a gente realmente está voltando para a minha parte 6. Bom, bora entrar, gente. Essa é a parte externa. Agora vocês vão ver a loucura. A loucura. Vocês vão ver o melhor agora. Vocês não saem desse vídeo. E essa é a hora de você dar like nesse vídeo. Essa é a hora de você se inscrever nesse vídeo, porque vocês vão ver agora o que está acontecendo lá dentro. Bora comigo. Se preparem para o desconhecido obscuro. Não. Já começando por aqui. Olha isso. Meu Deus. Tem aqui para limpar os sapatos. Como funciona? Não sabemos como funciona. Ah, começou a funcionar. Mas todos os hotéis aqui tem isso, né? Você aperta ali em cima, ele roda e aí você limpa os sapatos. Quando fica com folha de lá de fora. É, folha, terra, barro, né? Olha isso aqui, gente. Está aí, ó. Fotos do hotel. E aqui a gente já está no almo de bar. Tem, inclusive, aqui alguns uniformes e vestimentas. Eu não tenho ainda, não sei direito do que se trata. É, a gente já não sabe do que se trata. Mas se, de repente, era como pessoas se vestiam aqui no hotel antigamente. Sim. Mas olha isso. Olha isso, gente. Isso está de dia, repetindo. Imagina quando escurecer. Olha esse coqueiro aqui, ó. Tem um coqueiro de metal ali. Uma escultura de coqueiro. Olha lá, isso aqui tem um salão? Tá, mas... não sei o que, salão. Ah, tá. É um restaurante. Ah, é um restaurante, né? É. Olha só, uma escultura de coqueiro. É, metalizada. É, de metal. Isso já é moderno, né? Isso aqui é um contraste com todo o resto. Porque todo o resto é uma coisa de louco. Ó, a parte mais clara é a parte aqui do barco. Ó, eles chamam de varanda. Ó, filma, filma pra lá que não tem ninguém, ó. Olha só, gente. É bem bonito. É um filme de época, certo? É um filme de época, é bem bonito. Sim, mas aqui já é mais modernizado, né? Digamos assim. É, modernizado. Eles fazem questão de colocar esses russos antigos, essas cortinas, pra realmente continuar parecendo... É, é modernizado, mas assim, mantendo o clima antigo, né? Exato. E aí, gente, olha essa decoração, olha essa iluminação. Olha esse sofá. Filho de cor. Olha esse sofá. Meu Deus. Aqui é de conferência, eles fazem também conferências, ó. É uma sala de reuniões, essas coisas. É, sala de reuniões. Muitos hotelos no dia tem isso, né? O outro que a gente também tava era assim. E aqui, o que é? A criança está deslumbrada com tudo. Ah, não, é uma sala de jogos, ó. Salão. Sala de jogos. É, eu acho que é, né? É, não, é uma sala de... É, de confraternização, assim. É, de descanso, talvez, pode ser. É, é uma sala de descontração. Olha o Lúcio, é um detalhe desse ilustre aqui. Olha isso. Não, e eles colocaram essas luzes aqui que remetem muito a velas, né? É, é. Que acho que eles estão mantendo o clima. Não, mas isso aqui é tipo tererê, sabe? Olha isso. Não, apesar de, né, serem luzes e tal, eles estavam tentando manter esse clima... O tempo todo. É, o banheiro. Muito antigo, assim. Olha isso aqui, ó. Olha esse banheiro. Ah, fofo. É, o banheiro tá ok, vai. Olha aqui, ó, de casamentos que aconteceram. Olha aqui, ó. Ah, eles já casaram muitas pessoas aqui, ó. Tá vendo, ó? É, tem muitas fotos de pessoas casando. Agora, o ponto alto é realmente esse lounge aqui, esse hall de entrada. Olha isso. A entrada do hotel aqui, assim, é o ponto alto, o seguinte de tudo. Vamos ver ali, ó. Só vamos pra cá da manhã. É muito escuro. Olha o papel de parede, ó. É muito escuro. Papel de parede, gente, vocês não estão entendendo. É pane. É tecido. É tecido, não é um papel de parede normal, é moderno, né? O teto, ó, tudo de madeira. É um forro de madeira, bonitão, olha isso. Ah, ó, aqui deve ter um chá da tarde, ó. Ah, pode ser. Ah, eles devem servir. Ah, sim, eu vi no site. No site eles servem chá da tarde, pra quem é de fora vir, tomar o chá da tarde. Olha isso. Que normalmente aqui eles já montam todo o chá. Eles servem o chá da tarde com esses móveis moderníssimos, né? Nossa Senhora. Não, e eu vi que na festa da... Festa das Flores. Ah, e o café da manhã, ela falou que vai ser aqui também. Ah, é. Acho que vai ser aqui também o café da manhã. Vai ser, acho que nesse lugar aqui. É, ela falou que vai ser aqui. Tá aqui pra comer, porque nem tem lugar, mas talvez as coisas fiquem aqui, sei lá. É, não sei o que mais que eles vão fazer. A gente vai descobrir amanhã e a gente com certeza vai mostrar pra vocês. Você pode ter certeza. É, ó, ó, aquele abajur ali segue a linha daquele angústia ali, ó. Da Tererê aqui, ó. Tererê? Não sei o nome disso, é... É Tererê, pode ser. É bom, todo mundo vai entender o que você quer dizer. É, é Tererê. Sim, sim. Então, e aí eu vi aqui também, ó, vamos voltar pra casa. Então é isso, aí... Ah, tem ali embaixo também. A gente desceu. Não, ali embaixo não tem nada. A gente desceu, mas não tem nada. É tipo um porão. E tem também coisas velhas. Que tem também coisas velhas. Pra variar um pouco. Ó, detalhe isso aqui, ó. O que que será que é isso aqui, mano? É uma capelinha? Uma gruta? Pode ser. Vamos ver o que que tem aqui dentro. Tem nada. Não, é só um buraco mesmo. Tem um guardanapo usado ali, sei lá o que que é. Alguém jogou. Aqui são banheiros. São banheiros normais? São, são banheiros. Banheiros normais, não. Banheiros modernos ou de 1800? Nossa, isso é rosa. Parece o da nossa casa. O que era o da nossa casa, né? Parece o que era a nossa casa. Ah, mas tá bonitão esse banheiro. Olha esse aqui. Bem bonitão esse banheiro aqui. Rosa, 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 rosa. Então, eu acho que aqui também é uma parte que teve muitos novidados, né? Porque nesse tanto de banheiro, os dois são rosa. É, sim. É, o hotel deve ter muitos eventos aqui. Ou sabe o que que é? Aqui pode ser onde os noivos se arrumam. Pode ser também. Entendeu? Tem os lugares para pôr os casacos aqui, os cabides. Pode ser, sim, um lugar de se arrumar. Ah, aqui deve ser o salão. Salão de festa, ó. Cuidado, Gi. Não entre no desconhecido sem acender a luz. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Olha! É, meu, com certeza. Nossa! Outra TV que é um salão de festa, que eles devem fazer vários casamentos, ó. Tem um bar aqui, ó. É, pode ser, pode ser. Gente, é muito escuro. É tudo muito escuro. Uma lareira. Uma lareirona. Provavelmente fizeram uma festa de Páscoa também. Você pega aqui as decorações de Páscoa. É, tem uns coelhinhos aqui. E aqui tem uns... Uns coelhinhos meio macabros, uns coelhinhos que são gente, mas tá valendo. Olha, aqui tem um brasão. Ah, é, o brasão aqui do hotel, ó. De 1886. Nossa senhora. Que esse é o ano que foi fundado o hotel. Pleurna Gerda. Tá aí, ó. Meu Deus. Olha que isso. Não, olha, olha o teto de madeira, os lustres. É tudo assim, é muito, muito, muito antigo, assim. Muito velho. Não, não, não tem uma casa de música, ó. Que você vira aqui e roda, sabe? Que você roda. Será que é de música? É, sim. É uma manivela aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver que tá tão escuro, mas é uma manivela. É de música. Gente, ah, tem um dimmer aqui que dá pra aumentar agora, dá pra ver melhor. Ah, dá pra ver melhor. Não, e por que que eles têm esse dimmer aqui? Pra deixar mais escuro do que já é. É, meu Deus. Clima de festa. Não, aumenta essa luz, pelo amor de Deus, pra todo mundo ver. Ah, é. Aumenta, aumenta, ó. Então aqui é o bar. Sim, sim. Agora pra mostrar pra vocês um pouquinho mais claro. Um pouquinho, não é muito não. Um pouquinho mais claro. Não é que melhorou. Não é que melhorou tanto. Tá aqui o brasão. Não, e esses soldadinhos aqui é alguma característica do hotel? Porque todas as chaves também tem esses soldadinhos. É, verdade, esses soldadinhos aqui. Todas as chaves que eles dão pra gente dos quartos, dos quartos, são todos com esse soldadinho, com o chaveiro. Nossa, esses coelhos de Páscoa que eu achei bem macabros. São coelhos de Páscoa com pessoa junto, sei lá. Nossa Senhora. Bora. Agora vamos lá ver o outro andar. O andar dos quartos. Por hoje isso foi tudo. Não deixe de acompanhar o próximo episódio que sairá em breve. Considere se tornar um membro pra nos ajudar a continuar produzindo esses conteúdos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho